Música Dá um papo, senhor Encosta aí, filho, por favor Por quê? Por quê? Quero ver sua habilitação aí, filho Ah, não tem não, senhor Então encosta aí, filho Não dá, não dá, senhor Sua parada ruim, senhor Sua parada ruim É fuga, é fuga Meu Deus do céu Irmã morta ainda Pegar nós, tem que pegar nós Tem que ser bom, tem que ser bom, caralho Tem que ser bom, senão não pega não Senão não pega não Já pergou, põe, iniciando perseguição Uma criança simulou motocicleta aqui Passando pela posicionária agora, positivo? Positivo Quer se ver no primeiro do EB? Aqui tem ele Passando aqui pelo beco do... Ai, caralho Feio de visual Vanilla, senhoras Caralho, velho Aquele pivete lá de cabelo verde Tá na XRE 300, positivo? Deixa o like aí Que se inscreve no canal Ativa o sininho Começando o vídeo aí na quinta-feira Já dando fuga no EB, filho Já demos fuga Ele nem viu pra onde a gente foi Caralho, agora as polícia Mas tá tudo atrás de mim, mano É só eles verem essa moto, cara Meu Deus, velho Vambora, vamos se esconder, mano Vamos ali, vamos ali rapidinho Calma Dá o papo, seus trouxas Acabei de dar fuga no EB, cara E aí? E aí? Dei fuga no EB, caralho E tu tá com essa roupinha de Portugal aí, caralho Portugal, hein? É, caralho Tu vai jogar pelo Portugal? Tu tá falando com o Pelé aqui Você tá ligado? Pelé vai jogar hoje, né, caralho? Pelé vai jogar hoje, caralho Tomar gol pra mim, caralho Tomar gol pra jogar contra a Inglaterra, caralho Você é trouxa Eu só quero saber Você já deu fuga no EB? Já deu fuga no EB? Já Os caras de moto, de moto De moto, caralho Ah, porra nenhuma Desce daí, arrombado Desce aí, caralho Eu não vou gabar Deu fuga no caralho Deu de dor, arrombado Vambora Tomou na boca E aí, caralho E aí, errou, trouxa Aí, sou trouxa Aí, trouxa Vem, trouxa, vem Ai, filha da mãe É, trouxa, mas sua moto quebrou Eu vou na tua Arrombar perdeu a moto lá, porra Nossa, quase tomou na barriga, seu trouxa Vamos buscar o Bill aqui Que eu acabei de achar um carro Acabei de achar um carro Cadê ele? Cadê esse idiota? Cheguei, 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 arrombado Cheguei, cheguei Sobi, 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 sobi Colégio, pera aí Eu tava mijando Já é, vamos lá Eita, porra Você tá Sai do banheiro aí, porra Sai do banheiro Sai do banheiro, arrombado Colégio, como assim? Você tá no banheiro Caralho, cara, tá jogando Cagando, caralho Que porra é essa, arrombado? Tá terminando aí? Tá terminando? Olha com sa... Tá terminando Você tava no banheiro, caralho Vamos embora, vamos embora aí Sobi, sobi, arrombado Já dá uma balangada Já dá A parada é o seguinte Eu acabei de dar fuga no BB, tá ligado? E os caras... Tá vendo essa moto? Eu ensinar essa moto, quer pegar Esse carro aí Esse carro é o seguinte Tu vai assumir a moto aí Que eu vou pegar esse carro agora Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não sei de quem é não, Filho Mas vai embora Já pegamos o carro Mano, daqui a pouco tem jogo, tá ligado, véi? Antes do jogo já dei fuga e já roubei um carro Tem meia hora Pra começar meu jogo, meia hora Vambora Tava pensando aqui, mano Você ladrou pra caralho, você tem condição nenhuma Mano, você rouba pra caralho Tem condição nenhuma Por si que esse carro não tem nada Mano, o carro não tem nada, tio O carro é limpo, mano Vou jogar essa porra lá no mais Isso sim, que se dane, só porque fez raiva Vai pra caralho, sou trouxa Mano, você tem identidade? Tenho Ah, você tem habilitação? Claro que não, meu seu otário Eu tenho 16, 17 anos, pô Como é que não vai ter habilitação? Mas era o cara do rebete, você faz isso aí Que ele dá mentira Você fez o cara do rebete danado Você vai ficar muito puto com você Vambora, irmão É o crepúsculo, caralho Beleza, irmão Hoje eu vou tentar, tá ligado? Entregar uma aliança pro meu bombom aí, mano Se me ajudar, velho O que é? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer então pra te ajudar? Mano, é o seguinte, velho Compre uma beca, tá ligado? Pode crer E aí eu vou entregar ela a aliança com essa beca Ah, esse que é isso? Você vai coutinho, você vai coutinho Pode crer, tio Irmão De novo esse lugar Esse lugar de trouxa de caralho Ah, olha aí que arrombado, velho Na moral, velho Só se você caiu, Zé Você me derrubou, arrombado Só se você caiu, Zé Trouxa Irmão, Zé, sobe aí, Zé Fala aí, irmão Eu vou passar a cara na mão aqui Não dá nem um tiro com essa arma, porra Com isso, a vez dá uma bala na cara dele já Ô, grau, só ver se consagra aqui, Zé Sei Ele teve que ter tido um sonho muito ruim Daquele dia dos caixinhas, Zé Que sonho, né? Eu não Pode crer, né? Pode crer Você não lembra muito, não, né? Só tá suave, você não lembra, não? Pode crer Pode crer, consagrado É nóis, Zé Aí, mas tô quase o seu tamanho já, hein, velho Olha aí Olha aí, velho Fala, é meu consagrado Fala, tô arrombado Mano, mano Que 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 você xinga os caras? Não sei como é que a gente nunca levou um tiro desses caras, né? Tu já tomou Levou um tiro do E.B, né, Zé? Levou um tiro do E.B, né, Zé? Fazer uma granada Caralho, como isso, cara? Você vai ver Ué, irmão Nó tá seguindo vídeos atrás de vídeos, tá ligado, Zé? Não é que você acha vídeos Que não é no YouTube, não Lá na ataque web, tá ligado, Zé? Pode crer O que é, irmão? Ah, é uma coisa de cordoeira Fala alto, aê, porra Caralho, mas você quer pedir, você quer entregar um anel dentro da favela, mano? Vai um lugar diferente, caralho Ué, 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 pouca visão Quer ver um lugar maneiro? Um lugar que ninguém nunca usa pra fazer essas coisas? Pode crer No pier Mas esse é o mais clichê que tem, Zé? Isso aí é o mais clichê que tem de todos É horroroso, velho Mas é o mais paia de todos, Zé? Vou fazer o seguinte, velho Leva ele no lago ali, ó, na direitinha ali, ó Você é meu camarada? Ah, pai Camarada, camarada Cê mesmo Seguinte, velho Cê vai de moto E ela vai num carro, Zé Cê tem que fazer ela ir lá de carro, Zé Demorou, demorou Por quê, mano? Porque eu vou entregar pra ela a aliança lá no... Lá em cima no mirante, tá ligado, Zé? Que mirante, porra? E aí se ela der uma boiada, Zé Eu vá, puta, tá ligado, Zé? Eu vou tentar alguma coisa ali, Zé? Eu vou tentar, Zé Eu vou tentar alguma coisa ali, Zé? Qual mirante arrombado? Pois é, mirante, tá ligado? Aquela placona lá da nossa queridíssima cidade, tá ligado? Lá em cima, Zé Lá em cima, pode crer, pode crer Ah, não, ele não viu o pichadão, não viu o pichadão Tá bom, tá bom, tá bom Ah, não, de novo, não Cê não viu nada arrombado, viu nada, viu nada arrombado, viu nada Cê não viu nada, sua trouxa Ih, agora nós temos um acordo Nós temos um acordo, nós temos um acordo Eu não vi nada arrombado Calma aí, calma aí Aí, caralho Cara, o tamanho desse véia Sei de nada, filho, sei de nada O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Barrecer o pé pra você não caçar Caralho, irmão Faz isso não, pô Vai que um dia eu queira casar, tá ligado, velho? Aí você me quebra, né? Aí eu tento a ver com isso, tá ligado? Já quase, já quase me fartei Quase pensei que ia acontecer isso, mas tá de boa Cês vão, cês vão jogar por Portugal, não é isso? Isso Então, cês têm que saber pelo menos algumas coisas sobre Portugal, não é não? Já volto rapidinho Certo 500 o quê? 500 mil quilos É, 500 mil quilos O grama falou que cê é lindo Ele sabe que isso nunca ia sair de mim Ele falou que cê ia ser pra caralho O que que cê tá aprontando? Não, não, eu tava querendo saber qual o horário do seu jogo O meu é... por quê? Por quê? Porque eu quero saber se cê joga o melhor do que o meu, trouxa Não, eu jogo 20 e 30 20 e 30? Aham O meu jogo é... é 7 e meia Deu uma cruz Ixi, eu vou caguetar, eu vou caguetar quem fez, ó Ô, velho Que que foi? Ô, velho, vou falar um bagulho pra você Ah, já vai falar que foi eu, quer ver, quer ver? Ó, ó, ó Que que é isso aqui? Dela Cruz Então, vai atrás do Dela Cruz Olha a mesma cor, mesma letra Por quê? Mesma letra, ó Mas não vem, não Feia Aquilo ali é coisa de Dela Cruz, ó Ô, Dela Cruz, tá aí? Foi ele que fez, caralho Ô, o grama, eu vou falar um negócio pra você Foi tu, não foi? Que eu, o quê, caralho? Faz o seguinte, faz o seguinte Eu até tinha esquecido Eu tava andando no lugar aí E acabei achando uma pichação, tá ligado? E eu tava querendo te mostrar Mas você tem que tirar essa arma aí das costas aí Tem que ser rápido, é rápido, é rápido Vai, 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 vai Por que que eu vou tirar a arma? Porque a gente vai no lugar te mostrar E aí, como é que você tá? Puxou isso aí? Você tá com cara de que vai aprontar Olha pra mim Olha pra mim, você acha que eu ia fazer isso? Eu acho Eu também Vai lá, caralho Vou te mostrar um negócio Olha, se chamar eu de mula de novo Eu não vou entender legal não, hein? Eu não vou entender legal não Eu vou te entregar pro EB Eu vou te entregar pro EB, hein? Ah, moleque trouxa do caralho, velho Vambora Vou levar ela lá Agora o Bill vai dar o anel Calma Eu vou suar ele Eu vou suar Calma aí, arrombado Já tô chegando pra você dar o anel Ah, vai dar o anel Eu não vejo o que ele vai falar, velho Mas é Falou o consagrado que deu o anel E a mina perdeu o anel ainda Vou melhorar então Ah, ela perdeu Mas foi pra mim, arrombado E aí? Isso é muito errado, velho Isso é muito errado, tá ligado? Já foi pro outro lado que não deveria, velho Ele vai piorar isso ainda, velho Mas eu não posso ficar aqui até amanhã, velho Vai querer perder o seu anel Ela tá perdendo o seu anel, velho Pode crer Ai, caramba Você colou, velho Parar com essa porra Já tá chegando já E já tem jogo daqui a pouco Essa idosa dirige igual uma idosa, caralho Ó Já vou falar logo Não fui eu que pichei, hein? Não fui eu Foi não Não, chega aí que você vai ver O que você tá fazendo, grama? Chega aqui, chega aqui, chega aqui Aqui Chega aí, caralho Você vai ver o negócio Você falou que é pra ficar num portão, caralho? Não, pô É porque eu achei que você... É o quê, mano? Chega aí pra você ver o negócio, caralho Tá aqui na frente Como é que você vai falar que isso aqui não foi você? Como é que você tava passando por aqui e você viu... É, eu ando pra tudo, qualquer lugar, pô Você não tá entendendo Nenhuma, moleque mentiroso, caralho Olha pra trás, mula Ali, ó Ali atrás, atrás Bem, eu acho que não sei o que que é atrás Tá, agora, olha, fica olhando Fica olhando pra trás Olha a bombonzinha Pode olhar Ih, caralho É, eu ando 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 Tá ligado, mano Agora, presta atenção Para o dedo aqui, tá ligado? Na sua boca aqui, entendeu? Você só presta atenção, pega o seu buquê Certo? Calma, tô Seguinte, vovô Você tá em choque, hein, vovô? Tá meio doido Tá ligado? Aqui, tá ligado? Aqui você tem visão de tudo, tá ligado? Que pode ser um dia Que eu vou fazer de tudo, entendeu? Pra dar isso aí tudo pra você, tá ligado? Eu como 02 da quebrada aí, entendeu? Minha missão é É te proteger aí, tá ligado? E... Cara de velho Cara de velho Cara de velho do caralho, mano Olha isso, velho Então guarda essa aliança Não perde, não Se fosse comigo Eu ia ficar chateado, tá ligado? Ah, pode querer Marco é Ah, Mumon Você que é demais Pode te dar um beijo, Bombon? Pode, logo Merece um beijo Merece um monte Merece até O grama daquilo de guerra Como se eu não soubesse, tá bom? Tá de boa Ai, que saudade do meu Bombon Meu 02 Ai, me leva pra casa Tô cansadinho Ai, se eu não tivesse que jogar bola daqui a pouco Ai, só de sua, Bombon É que eu tô na concentração, tá ligado? A trouxa achando que era pichação Ei Ei Na verdade, mano Eu tava achando que esses gramas iam aprontar comigo O que? Desarmar, velho Esse demônio Pode crer Curtiu a jaquetinha aí Curtiu, curtiu Curtiu Carai, que doido, véi Pode crer Dá a visão do pai aí agora Essa é a hora de você pedir o que você quiser, viu Na moral Pode crer Ai Ai Deixa eu olhar pra você, Bombon Não, eu tô brincando Seguinte, velho Porque eu vou dar um show no campo ali agora Mas o show melhor fica pra mais tarde É nóis aí Vamo lá Pode crer Na moral, velho Você com essa roupinha tá parecendo um Darth Vader, velho Que porra de roupa é essa, velho É Eu vou falar a mentira Então tá bom, Coração, mas não esquece, tá A cabelinha que você for no seu travesseiro em mim pode pôr tudo, tá Eita Gosho Caralho Aí sí Deu certo, mano, obrigado, né Deu certo, deu certo, caralho Toca aqui, mano, toca aqui Cavarada, é nóis Valeu 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 Prazer Tá ligado que isso é bem meu preço é 150 mil entregar a você né? A gente joga juntos arrombado Faz o seguinte então mano, eu vou lá te entrego 150 mil, aí 100 mil é meu e 50 seus Pode crer? É porque eu não vou ser preso, é Stonks, você sabe né? Olha quem tá aí, olha quem tá aí, é hoje que você é convertido carai Olha quem chegou aí mano, deixa eu só retirar a minha jaqueta E aí, como é que você tá? Tô bem grama, ô grama deixa eu pegar teu número, a gente tava numa conversão e a gente nem conseguiu te chamar cara E aí a gente converteu o time Stonks Pega aí grama, pega aí Na moral meu, para de dar de doido sua arrombada Isso aqui é... Qual é véi? Você tá dando de doido na moral véi Olha aí meu abençoado, vai lá meu abençoado É que eu tô na parada do paizão aqui carai Pode crer, pode falar o meu aí? Pode falar 030459 Não, ele tá fazendo merda, calma aí rapidinho, ele tá fazendo merda Não, não adicione esse número aí não, não adicione esse número aí não Ele deu de doido, faz isso não Ele deu da Clara né? É, desmancha, desmancha É, desmancha Ele deu da Clara né? É, desarrombado É, desarrombado Não confundi Não confundi meu nome Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí De crer, tamo junto Ô véi, essa roupa de freira dá uma valorizada em Grama, você viu Elisa? É, porra Vamos lá Vamos lá Ah, tem que ser aí por cima aí Tem que ser aqui por cima Chega aí, chega aí Caralho, chegando no estádio Pular roleta, estourar o tampão Aí, ó Copa BCD 2022, cara É isso Camarão em Grama Camarão o que? Que camarão É Brasil, cara Isso aí, porra Brasil, porra Tamo junto Vamos lá, Grama Vambora, vambora Falou pra todo mundo aí, mano Tamo junto Valeu, valeu Parabéns aí todo mundo E aí, rapaziada Tranquilidade, velho Cadê a roda de boleiro? Roda de boleiro Cadê? Cadê o pagode? Calma aí, vamos botar a roupa primeiro Calma, vamos botar a roupa primeiro, calma Caralho, mano Olha isso aqui, velho Parece... Parece um personagem japonês, velho Na moral, que é esse desenho, velho Aí Caralho, vocês são jogador, cara Pega a visão Agora o 9 tá como? Olha como é que tá o 9, tio Olha o sinistro, tio, ó Pega Caso você... Tá ligado? Caso você fique cansado, mano Pode dar uma pitada nesse subir aí, mano Aí Que papo é esse, velho Que papo é esse, hein, tio Tá ok, mano De nada Tudo isso, era o mesmo, irmão Ele é aquele... Ele é aquele juiz que... Que quando apitava ficava assim, ó Piii, tá ligado? E saia correndo com a mão pra lá É, mano, é esse que eu tô... É assim, ó, meu É aquele juiz assim, ó Piii Tô ligado, tô ligado É ele É topics de embeumos, eh Isso de embeu Pode favor asas pra mim, consagrado Não, não vou não Não vou não A conta pro japonês aí Pou o negócio aqui do... É que eu quebrei jogando Esse tá de boa Esse tá de boa eu quero te dar um beijo Você não sabe o que eu te desejo Tá certo, Ju, tá certo Esse aí é o paraíso Nosso cantinho é o que eu te vou esquecer A gente não sabe o que eu te desejo Você seria o meu luar Eu te quero que eu te vou Que porra é isso agora? Eu tô devendo pegar essa visão não Que ideia aqui, meu Deus Cara, tá em slow motion aqui atrás de mim Ô Bill, ô Bill, eu duvido Eu duvido que a gente entrar em campo Você chamar o juiz de margarida Juiz de margarida É aquele lá, o juiz de margarida Mas você tinha que ter pegado a referência Do rapito, na moral Eu peguei a referência Você tá querendo apitar a parada do cara Mas foi isso, é isso mesmo, caralho Três, dois, um É, cinquenta e oito foi Pelé E meia dois foi o Mané Em sete e zero o esquadrão Primeiro tricampeão Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô O japonês ali parece que tá morrendo, carai. Você viu que eu parei, velho? Você viu que eu parei que eu não quis continuar, velho? Vocês vão cumprimentar os manas ali, velho? Vou cumprimentar, vou cumprimentar. Colei a Margarida Suave! Tamo junto aí, velho. Ô, velho, é isso, irmão. Tamo junto aí, velho, cumprimentar o senhor aí. Qual que é seu nome aí, consagrado? Olha, ó, a trilha de abertragem. Bom jogo, cara. Bom jogo, Margarida. Bom jogo, Margarida. Bom jogo, Margarida. Boa apitagem, boa apitagem, boa apitagem. O Margarida entrando em campo. Cadê? O que? O Margarida. Aí eu corri daqui. Aí eu apentei um pênalti ali. Ele tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso, irmão. Tem mesmo. Aê, Margarida. É isso, caralho. É isso, porra. Aê, cara. Agora sim, agora sim. Agora vai jogar massa agora. Mano, tá vindo aqui uns flash, tá ligado? A gente campeão, mano. A gente milionário tudo. Levar nossas minas lá em Dubai, tá ligado? A gente tá em Dubai, tá ligado? Não vai ficar rico pra caralho, tá ligado? Exatamente, fi. O que você acha, troto? Imagina nós aposentados com 20 anos de idade, irmão. Caralho, doidão. É assim, velho. Porra, viver só da festa, só da... Tá ligado? É, velho. Quem sabe um dia eu não chego na minha primeira mídia, tá ligado? Pode crer. Pode crer, consagrado. Pode crer, velho. É isso, é isso, time. Aquecendo, aquecendo, aquecendo. Bateu lá do outro lado, volta. Aquele time lá tá com jogador a menos. Já era pra CWO isso aí, hein. CWO já, hein. Lindo, maravilhosa, delícia. Idosa. O que é só o gritando Bora Bill, hein, será aí? Não sei. Aí tá mandando ser embora, né, pô. Só o gritando Bora Bill, hein. Pô, Inglaterra vai iniciar com a bola aqui, tá? Ué, 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 o que que é isso? É diferente, pô. É porque assim, vocês, pelo placar, vocês têm que estar desse lado aqui, entendeu? Então não adianta, pô. Correto. Então tira para o ímpar aí, pô, pra ver quem começa com a bola. Pra mim é diferente, pô. Vai. Eu quero um par. Pode começar aí, Grama. Então demorou, então. Então demorou, então. É isso. Preciso de você do mesmo jogo do jogo passado, hein. E aí eu preciso também de lançamento também, tá ligado? Que aqui é Ronaldo, Pelé junto, pô. Vai, 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 vai. É nossa, é nossa. Calma, calma. Brasil, do Brasil, do Brasil. Que que é isso, véi? Meu Deus. Que torcida é essa? Vai pra frente, vai pra frente. Vai pra frente. Vai pra frente. Vai, vai, faz o gol, pô. Faz o gol. Meu Deus. Não, não pode começar isso de novo, não. Vai, 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 vai. Sai fora, grama do carai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. O Instagram tá alto, hein. Alguém ficou hoje. Sem querer hoje vem alguém ali, véi. Sem querer hoje vem o cara ali. Olha lá, hoje vem o cara ali. Olha lá, hoje vem o cara ali. Boa, jogada, jogada. Boa, garoto. Boa, cadê? Tem um na tra... Tira daí. Tira daí. Tira daí, cara. Eu puxei o celular, pô. Meu Deus. Chuta, Totok. Chuta, Totok. É nossa, é nossa, é nossa. É nossa, agora é nossa. Vamos ter que sair da primeira pessoa. Nossa, olha quem vai me mandar mensagem agora. Ó, fica preparado, fica preparado, hein. Preparado. Preparado, hein. É só chutar pro gol, caralho. Vai que eu quero ver. Vamo aí. Ué, vale isso? Ué, 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 que que é isso? Ué, 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 que que é isso? Ué, ué. Você não deu nem espaço, caralho. Quer espaço, vai pro céu. Hahahaha. Você vai tomar cartão arrombado. Fica aí. Aí, ó. Só fazer, só fazer. Ué, 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 ué. Tira a bola, tira, 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 tira. Opa, deixa, 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 é nossa, deixa que é nossa, deixa que é nossa. Brasil, hein. Bola do Brasil. Chuta lá pra frente, chuta lá pra frente, hein. Tó, tô aqui. Melhor. Tá, pô, mentira. Os caras táticos. Vai, grama, caramba. Vai, vai, vai. Gol, gol, gol. Gol do grama. 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 Boa, falei, caralho. Você viu o chapéu, Bill? Você viu o chapéu. É isso, os trouxas. Dei chapéu e fiz gol. Hahahaha. Boa, grama. Cruzamento meu. Cruzamento meu. É isso, cara. É isso que é bom. É isso que eu quero, porra. Bora, menor. Bora, é isso. Vambora, vambora. É uma pegada, porra. A mesma pegada. Porra, minha mina não tá aí, mané. Dá um peixe nela fora, mas é um porra. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É nosso. É nosso, é nosso. Outro chapéu, outro chapéu. Calma, calma. Boa time, boa. Deixa, 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 deixa. É nosso, é nosso, é nosso. Boa, cara. É isso, boa. Joga na área, joga na área pra nós, japonês. É nosso, hein. Quem vai cobrar é o integrante do BTS. Vai cobrar. Preparando ali. Vamos que vamos. E cobrou. E o Grama vai fazer. O Grama vai fazer o segundo gol. Gol, gol do Grama. Bacarão do Martineiro. Melhor. Segundo gol do Grama. É a primeira pessoa é muito melhor, guys. Eu vou ter que ficar assim, porque dá pra jogar melhor desse jeito, ó. Vai, 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 vai. Vamos pra frente. Vai, vai, vai. O Baguinho tava chutando. Aí, pô. Minha perna não funcionou. Minha perna não funcionou. É nossa, é nossa, é nossa. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Minha perna não funcionou. É isso, é isso. Vai, pô. Taca dóia. Tua dóiazinha, perninha. Vai com fisioterapeuta. Vai. Tira, 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 tira daí. É gol. É gol. De carrinho, de carrinho. Tira, 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 tira. É isso, mas é a granosa, pô. Caralho, caralho. Caralho, velho. Tá muito fácil aí, torcida. Tá muito fácil. Ô, pede música no passagem. Ô, nossa. Foca, 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 time. Foca, time. Bora, bora, bora. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Calma, calma, calma. Tira daí, pô. Ô, bateu na trave. Nossa. É, nossa. A pressão do Brasil. Joga na área. Joga na área, Totoque. Vai na área. Na área, na área. Vai. Joga. Vai. Ih, nossa senhora, velho. Em cima da linha, arrumado. Cara, tirou em cima da linha, velho. Meu Deus. Esse escantei tá muito bom, filho. Boa, boa, boa. Minha pegada, mano. Minha pegada. Deixa ele sair, não. Deixa ele sair, não. É pressão. É pressão. É pressão. Vai sair com a bola, não. Vai sair com a bola, não. É isso. Jogou pra fora. É nosso, é nosso. Deixa, deixa, deixa. Não soma esse chapéu. Calma. Boa. Vai dar bola. Tira, tira. Boa, boa, boa. Bora. Tomar gol, não, coçada. Vai lá. É isso aí. Vai tomar gol, não, cara. Mas aqui é atacante e zagueiro ao mesmo tempo, filho. É isso, pô. Aqui é tudo, cara. Aqui é um mistão cabuloso. Veja. Também dá pra não ser atacante, tá no caso, velho? Vai bater quando essa porra, velho? Vai chutar coco na linha, lixo. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Bateu nele, não. Bateu nele, não. Bateu nele. Acabou o primeiro tempo. Primeiro tempo. Primeiro tempo acabou. Aê, cara. É isso. Grama, grama. Chega aqui. Você não acha bem injusto? Você não acha bem injusto? Você já está acostumado com o gramado? Você acha que isso está te ajudando aí nesse partido? Cada um tira sua vantagem onde pode, né? Entendi. Grama, mas a pergunta vai ser uma pergunta. Se você fizer mais um gol e for pedir música no Fantástico, é verdade que você vai pedir aquela música. O que é? O que é? Exatamente. Exatamente. Caralho. E aí, rei das assistentes. Excelente. Ame, que eu tô vendo aqui. Eu tô vendo alguém ali, eu tô vendo alguém ali. Quem é que tá ali? Quem é que tá ali? Que que tá ali correndo, hein? Quem é essa aqui correndo? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é que tá aqui em cima, hein? Quem é que tá aqui? Que vai pular? Cuidado! 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 Eu quase morri pra conseguir acordar agora. O legal tá diferente demais, você divulgou, tá? Eu vou ficar. Fica aí, que já foi dois gols já, caralho. Mais um, vou pedir música, hein? Ai, que coisinha mais linda! Ai, caralho, só roubado! Tô com sorte hoje. Caralho, você tá bom hoje, velho. Você tá bom hoje, tio. Você tá com sorte hoje. Você quer, cara? Você quer, cara? Compensando o jogo passado, porra. É, compensei, compensei. Achei o meu caminho. Tem que trocar de lado o meu caminho. Vai dar uma pompa nós dois hoje. Vai dar uma pompa pra você. Começou o segundo tempo, começou o segundo tempo É isso Ah, para, mano, nossa perna não funciona Socorre, socorre, socorre Se tocando, porra Se tocando, porra Eu acho que fui erro Eu acho que fui erro Eu não sei quem fez, porra Eu sei que eu sou o tema Eu acho que fui erro Eu não vi não, não sei que eu também dei um chutão, velho O time não sabe tocar a bola, gente Não treinaram aí, não treinaram Não treinaram Três resistências e um gol Vai, socorre, socorre Vai, 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 vai É nossa, é nossa É nossa, bateu nele, bateu no goleiro Não vai jogar não, hein, Graminha, eu não vou deixar você jogar não, hein Você não vai jogar não Você não vai jogar não Você não vai jogar não, né, Graminha Desiste, desiste, que você não vai fazer Você não faz Faço não, né Que isso, que isso Faz não, né Que isso, cadê o gol, é gol, é gol É gol, porra, boa Boa, caramba, boa Sensacional, sensacional Você tá jogando pra caralho Caralho, viu, tá dando em graça, viu, tá dando em graça Mas eu tô achando até esquisito, você quer dizer que é meu time, você não é morado É isso, cara, é isso É isso, cara, é isso É isso É a pegada, é a mesma pegada Nada mudou, nada mudou, é isso, é isso, nada mudou Nada mudou, nada mudou Vai, vai Vai, vai É isso Então toma Então toma Então toma Então toma, porra Que não entraram em campo aí Que golando Meu Programa Três gols Três gols É pra você, meu amor É pra você, hein É pra você esse gol, hein Falei o que ia fazer, porra Então toma esse chapéu, então, porra Então toma Acabou 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 Eu cheguei pro moleque e falei assim, ó Vou fazer um gol de cobertura, pula e fica Vamos fazer um gol de cobertura Vamos na mesma saída aqui, ó Mesma saída aqui, mano Mesma saída Em 58 foi Pelé Em 72 foi Pelé Em 70 foi o padrão É nóis, galera O único tetracampeão É nóis, galera O noventa e quatro romadores Da mídia e doze fenômeno Ó É nóis, galera O único tetracampeão O único tetracampeão O único petracampeão Quebradeira cara Oooee Eu tenho até uma música aqui, Claudio Que apresenta esse momento aqui Vamos Xai Fácil Extremamente Fácil Pra você E o meu goleiro Fácil Fácil Vamos falar de que a gente ia perder Eu to tremendo Vamos tirar o uniforme Vamos tirar o uniforme Vambora Artilheiro da copa passando aqui 3 gols 3 gols 3 gols Boa moleque Você é o melhor moleque Eu acho Que essa partida foi difícil O outro time Ele tomou as patada Tira foto comigo Pode tirar Pode tirar Pode tirar Pode tirar Pode tirar foto 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 Vai puxa foto Jogarro Para segurar o gol Tranquilo Não vou te pedir muito Não mas tipo assim Quando tiver chegando lá perto dela Pode tirar foto Pode tirar foto Pode tirar foto Ele não vai elogiar O artilheiro Já tá com 3 gols no jogo Entendeu? É 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 Exatamente É 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 Eu preciso lá achar esse uniforme que eu não faço ideia. Nossa senhora. Tem vestiário ali, pô. Ah, é verdade. Não, mas eu vou lá que vai que entra alguém na hora. Mete o pé, Rombado. Já botou a parada, vai, carai. Não botei não, pô. Tô querendo pegar a Bruce Portugal aqui. Depois você pega, carai. Vai demorar mesmo? Você vai jogar no próximo jogo não, hein, Rombado. Desculpa, gente. Ele vai acalmar depois de tomar um chazinho. É, exatamente. Tô um pouco estressado. Tô muito estressado. Eu preciso de um chá. Tô muito estressado, carai. Ah, você não vai entrar aqui, não, né, Picobe? É outra camisa. Não, sai, 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 sai. Some, some. Vai, 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 vai. Depois volta, depois volta. Some. Vai. Oi, Margarida. Vai Margarida. Vai Margarida. Não vai ficar aqui. Vamos lá. Vamos lá para o tirê-lo. Vai ficar na casa por dentro. Oi, senhorita. Você conheceu Margarida? Você conhece Margarida? Flavinha. Margarida, lá o juiz de Margarida? Você perdeu aquilo ali? Sério bebê, ele chegou em campo assim, ó. Ele chegou assim, ó. Aonde eu vou apitar? Aí ele falou assim que cada bola que ele ia apitar, ele ia fazer assim, ó. Caraca, cadê o patrônio? Eu não acarro, velho. Tá de preta, tá? Não é isso. Não é zoeira, mas é horrível demais. Já volta aí, viu? Vou ali rapidinho, já volta. Como é que é a parada? Se o repórter chegasse no celular qual música você pediria? Qual a música que eu ia pedir? Eu juro, ferrugem. Eu juro, eu não te amo porque eu amo muito. Tá merda aí, o cara sabe cantar, hein? Tem mais jogo teu hoje ou não? Hoje não, hoje não. Só amanhã, né? O jogador caro só joga uma vez por dia. Pode jogar nosso time? ... do campeonato? Ai, Clarinha, foi sua mãe da minha vida! Ah não, mano! Sim, você vai arrombar os irmãos aí, hein? Tá o meu, né? ... do campeonato? É brincando. Porque faz a cagada essa porra, não. Não, mas não fez cagada nenhuma não. Não mentiu, caralho. Não, é que tipo assim, eu falo assim velho. Tipo, ele não mentiu, mas acho que vai ficar bravo. E aí mano, E aí Florinho, tem que ir Vem de paixão no caso de gana Por apenas 750 reais Por a pena 750 reais Por essa Caralho Cê parece, cê parece aqueles Ator principal do The Walking Dead Os zumbidos É assim mesmo Cê sofreu acidente Não, não é assim feio, assim mesmo Deram um tapa na tua cara, cê acordar porra Na cara não, deram paulada Se fosse só tapa tava bom Jogaram fogo nele e apagaram com paulada, zé Não, nem apagaram, ficou queimando durante os 3 dias Caralho, consagrado Que pena, zé O fogo apagou sozinho ainda É foda Nem cabelo nasce, nem cabelo nasce Mano, cê tá tristão, zé Tava tentando ver Vê o que, ó Tá fazendo o que aí É isso, mê Tá saindo o golpe Nem começou o jogo O grama vai cantar pro chefe Hoje Eu achei que ele ia cantar aquela Hoje Eu tenho uma proposta É melhor ainda essa música É melhor do que a do romance, tá legal Mas o negócio é o romance é o romance, o lance é o lance, né grama É isso, cara Caralho Pode crer, pode crer Se o time da tua mina fizer um gol Um gol, desde que são ruins Eu pago pra todo mundo aqui Comida de graça pra todo mundo do estádio, véi Só um gol Portugal 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 Vai ter cerveja, vai ter o caralho De graça, fi Todo mundo quer um salgado de graça, véi Na larica, hein Pois é, fazer o seguinte, mano Eu vou estourar uns rojão ali Se lombrar aí, cê me dá ideia, tá ligado? Demorou, demorou Lombrar me dá ideia, hein, mano Vai, vai Que isso, caralho Eu roubi um Tá, porra O arombado tá botando um fogo, véi Que que cê tá fazendo, véi O drama, chama ele de volta, pelo amor de Deus Caralho, véi Tem que apontar pro céu, arombado Não é pro campo, não Pegou no estádio, mentira Pegou, caralho Eu acho que deu ruim, então Sai daí, sai daí que os caralho tem que pegar Sai Beleza, sai Puxa, agora que eu fui ver que eu vou de Portugal, né Comida, comida de graça Vai lá, irmão, vai, comida de graça Vai, 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 vai Passa pra todo mundo aí, pô Puta que pariu, né Tá vendo? Pensa ao mesmo tempo, a mesma coisa Ai Boa sorte, hein Boa sorte Boa sorte Boa sorte Tá aqui na torcida Eu quero ver Quero ver pelo menos três gols também, hein Três gols, hein Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu vou te falar, hein Eu vou te falar, hein Que jogo horroroso de assistir Que jogo horroroso de assistir Meu Deus do céu, velho Na moral, velho Meu lançamento Não assistente a minha respeita Rapaz Não, mas foi muito feita Esse jogo, velho E se der uma final Holanda versus Portugal, mano Como é que não vai fazer? É Eu não sei não Não vai postar a cara nessa Vai postar 500 mil 500 mil 500 mil Demora Eu posto 30 milhões, filho Não sei se você sabe Mas tá escrito lá no documento Que o goleiro Que não toma Que tomar menos gol na copa E o maior atinheiro Ganha dinheirasse, irmão Ué, dá pra então Dá pra gente ganhar uma grande, filho De igualdade Ninguém vai fazer gol de ti não, filho Eu vou ficar na taquisada Irmão Então, pô Mas pensa aí Você tá sendo o melhor até agora, tá ligado? E tu também Que não tomou nem o gol Porque o outro ficou 3 Mas tem vinho Já tomou 3 Vai cair um dia, pô Vai cair um dia, pô Vai cair no tempo que cai, pô Vai cair, né? O que mais cai Os cara anda e já cai no chão, já, pô Cai, cai Seca Ele não entendeu legal não, velho Ô cachumba, seu trouxe Fala aí, pô Não, não, não Gramei caiu, gramei caiu, velho Ele caiu Mas caiu, caiu Ele vai voltar aqui, pô Ele vai voltar aqui, pô Ele vai voltar aqui Ô, pô Você que tem outra coisa, pô Para Você não tá com a coceira na nuca aí, não? Deixa eu ficar quieto, seu otário Aqui, pra você aqui, ó Eu não sei porque a minha orelha tá queimando Por que que você tá mancando aí, ô Por que que você tá mancando, macho caído? Ai, 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 ai É que eu tropecéi na tua irmã, cara Por isso que... Ele tá muito revoltado Qual é madruga? Sobe, irmão? É nóis Vai recolhendo os bichos aí, mano Vem pra ele ir pro estado Como é que tá, Cinderela? É nóis Cinderela que tá louco arrombado Cinderelo, mano, macho, carai Ih, carai Clareou 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 Cala a boca, seu trouxa Você não sabe nem cantar, eu sou trouxa Se ele tentar me complicar 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 O bagulho fica doido, tá ligado? Obrigado, obrigado Todos os ângulos Pra você curtir Eu não vou nem pegar o celular Se eu pegar eu vou passar a raiva Eu vou passar a raiva Se eu pegar meu celular Eu vou passar a raiva Não sei, pô Não vai brincar então Tá só Nossa, a porta aí ficou foda Essa porta aí Essa me quebra em dois lados Nossa, ficou até HD, tá ligado? Não tem edição nenhuma que tira essa, filho Tá suave Ó, tem essa daqui É, né? Ó, tem essa daqui É isso E agora? Então, mano Você tá preparado, Zé? Fala Nossa, já tem até imaginamento É isso mesmo Já tem imaginamento E aí, Zé? E aí, Zé? Mano, não precisa Isso aí é só pra deixar registrado Ah, então tá suave Vai ter que... Nossa Nossa E aí, Zé? Não vai apagar? Não vai fazer o que é isso? Deixa só entre nós isso aí Vamos apagar, né? Vamos apagar É só entre nós É só entre nós É só entre nós Que tá no passado, tá no passado, né? É, passado é passado, caralho Olha de incrível Passado é museu, porra Ai, caralho Clarinha fica andando carro e nos lugares Eu não tô entendendo nada, velho É por que eu não sei qual, wanna Quase que ela fez gol Ela fez, sabe é... É gol, olha lá É gol, porra É isso, caralho Ô, Alanda Ô, Alanda Ô, Alanda Ô, Alanda Ô, Alanda ela ganhar não tudo sabe que você faz uma noite antes que que é o seu jogador horroroso e hoje tem mas hoje tem você sai três gol tem que pena não cartão vermelho tá bom quem tomou vermelho jogador tomou vermelho tomou vermelho tomou vermelho tomou vermelho tomou vermelho tomou a água tem que tirar a mentira sai seu juiz lixo sai juiz lixo mentira mentira vai lá então você tira a foto com carro verde mete o louco depois trocar a cor deixa preto vem vem me defender aqui não meu carro é que aqui tá verde tá ligado meu carro tá preto tava verde ui 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 uini u ok uiquillo uiquillo ui bw u uiquillo uau ui ui uiu uu ui uu você tá gostoso que se ele me deixa tá maluco cara aí você tá dando é de dor derrubar você não tá bem você quer botar para baixo sou trouxa não 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 qual foi pô não caralho e o bichinho aí crescendo pelo aí a gente não tá falando nada cara eu a minha barba aqui de cachorro que barba isso daí não é barba nunca tá bom aqui faz um estágio aí para mexer com carma tá ligado com essa de peça é importante tá perdendo dinheiro caralho o carro ficou bonito em que quando foi isso olha isso é do lado o rádio tá ligado o carro tá ligado é caralho não sei de quem foi o cara tá pegando um peso ali do nada porra tá no rodeio agora caralho eu vou sair daqui que porra é essa e vai lá roda o dedinho cara tá orquestrando alguma coisa eu vou embora o que que tá acontecendo velho eu achei que ele ia embora também eu jurei que ele ia embora ué agora como é que a gente vai ó tu vai com o Mac que eu não sou louca de ir com ele e os esquisito aqui vão ter que me dar uma carona você tá ficando é doida porra a gente vai dentro desse carro rosa aqui em cima aqui ó dá pra ir dá pra ir chega aí ó não vale roubar hein sem roubar já tá com a frente a frente ali tá ligado é já tão roubando calma calma como é que vai ser essa largada aí aí vem calma aí então qual é ué caralho é que porra é e eu sei que vai é três três buzinada em na terceira aí vai que que aquele carrinho aí porra mentira Que merda é essa? Que merda é essa, irmão? Meu Deus! Marinho, marinho! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Ei, esse carro é um problema. Tem um probleminha que a gente tem que resolver, tá ligado? Eles tem um probleminha que tem que resolver esse carro que é freio. Ele não freia, velho. É verdade. Ele não tem a pula. É verdade, eu não consegui resolver esse problema. Tá tudo o contrário, esse sol tá me cegando, vai. Calma aí. O opa lá já tá fervendo, vai, vai, vai. Vai, vai, levanta a mão, pô. Pode ir. Foi, irmão. Aí, cara. Aí. Vai, 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 vai. Deixa ele, vida. Não! Você que matou! Oh, foi, Paty! Você não... Eu mori no frio! Eu mori, eu mori, eu mori. É, velho, vale fechado, pô. É que vale fechado, velho, vale fechado. É um ecológico. Nossa, eu perguntei. A gente ganhou? A gente passou junto, eu acho que foi um empate. Não! Não deu pra ver direito. Eles ganhou, eles ganhou. Eles ganhou, eles ganhou. Eles ganhou, eles ganhou. Eu acho que ele não vai conseguir desempatar não, então ele ganhou. Meu ovo que eu já tinha ganho, tá maluco. Tá louco, tio. Eu passei na frente dele. Vocês ganhou, vocês ganhou. Ah, caralho. Vou lá, vou lá, tá? Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Amanhã? Ahn. Esteja lá. Sim. Dá. Me pega pra me levar no HP junto. Pô, achei que ela ia falar que eu vou me pegar, pô. Pô, já é voltado. Deu até uma parada, véi. Tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. É o cara deitado aqui, pô. Quem é esse arrombado? Mano, por que que esse moleque tá aí? Tá deitado dentro do quarto aqui, pô. Tira ele da minha casa. Eu não sei quem é. Quem é esse arrombado? Eu vou dar socorro. É o Pitoco que tá aqui dormindo? Sim. Eu vou tirar ele aqui na bicuda. Tira esse moleque daí, véi. Eu vou tirar, tá? Beijo. Sai do quarto, trouxa. Levanta daí, trouxa. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai pra lá. Dorme lá fora, caralho. Não é aqui dentro, não. Então, pronto, mamãe. Você tem que sair. Tá vendo que a mulher da casa falou que não é pra você ficar aqui dentro, não? Você tem um espetinho só, grama? Ah, vai lá, caralho. Espetinho, enche pra caralho, doido. Vai, vai, vai. Não, é que não. É lá fora. É lá fora. O Diego me expulsou de casa, grama. Pelo amor de Deus. Vai. Ai, ai, é foda, ai. Eu não vou deixar você também dormir na rua, tá ligado? Eu também posso dormir no sofá. Dorme aí, vai, vai. Pode falar que eu deixei, vai. Pode dormir. É isso aí mesmo. Olha só. Pode ir tampouco. Fica aí, no sofá, cara. Dá de doido não, arrombado. Então, é isso aí, véi. Espero que você gostar do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo, velho de trouxa. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho